Oi, minha gente! Eu quero dar um Feliz Natal pra vocês, porque esse é o programa especial de Natal! Nós somos o braço mais caótico do canal Teteatel Teorapia Pod, diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Eu sou o Teodoro Cochrane e eu vou começar citando uma frase da minha convidada, citando uma frase da mãe da minha convidada. Vou ler pra não dar qualquer defeito aqui. A irritação delas vem da gente não enxergar quem a gente é. Deve ser duro pra uma mãe ver a potência das mulheres que nós somos e estar ali sofrendo por merda. Sábias as nossas mães, elas e as culpas delas. A autora dessa definição ou dessa observação, ela é a pessoa que tomou literalmente as rédeas da própria narrativa. Sim, ela é escritora, autora, cronista, jornalista, fez faculdade de direito um pouquinho, atriz, produtora, jet setter, fashion icon. Desfilou no Fashion Week já, que teve. Tem 1,80m, é mãe da Júlia. Se eu continuar falando todos os atributos dessa mulher, a gente não vai começar essa entrevista. Muito obrigado pela presença. Ah, vou falar o nome. Que antes do Chico Anísio, gente, até o Chico Anísio, que aprovou o nome artístico dela. Vou falar o nome de RG. Mônica Garcia Assis. A Mônica Martelli! Que querido! Que apresentação mais linda! Você gostou? Amei! Ai, que bom, que bom. Obrigada, obrigada. Coisa boa. Conseguiu achar uma agenda aí, né? Uma brecha nessa agenda enlouquecida. Porque é muita coisa pra fazer de trabalho, da vida pessoal. Eu moro sozinha com a Júlia. Então, assim, é uma estafa mental também. Porque, vindo pra cá, eu lembrei que eu tenho que assinar um documento, tenho que imprimir um documento da Júlia, levar pro cartório, pra poder fazer a viagem com a escola. Então, assim, é tudo, entendeu? É claro que eu tenho pessoas que me ajudam, mas sou sozinha. Tá, gente. Tá pronta pra fazer teerapia? Vambora. Então, vamos lá. Amo! 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 Trinta anos de terapia. Trinta anos de terapia. Amo uma terapia. Ah, eu também. Ó, filha de políticos, sofre na infância pra argumentar qualquer coisa? Como é que foi? Já duas perguntas em um. Como é que foi ver a separação dos seus pais bem cedo? Você teve algum trauma? E como é que era esse poder de sedução e conversação e argumentação com esses pais? Amor, muito trauma. Meus pais foram inimigos durante a separação. E durante uma época, eles foram inimigos políticos, inclusive. Eles, numa época, foram inimigos políticos. De partidos ou... Ao ponto de, a partidos opositores, ao ponto de uma época foi tão grave que a juíza pediu meu pai pra se retirar da cidade. Porque meu pai aprontava, meu pai aprontava. E era uma pessoa maravilhosa também, mas tinha as questões dele, né? A minha mãe já é uma mulher super feminista, já, assim, puxando muitas causas, né? Importantes na cidade. E, obviamente, dentro de uma estrutura extremamente machista, meu pai se abalou com aquilo ali. Minha mãe que quis separar. Então, imagina, numa época que a mulher era desquitada, né? A Marilena é desquitada. Então, uma mulher desquitada. Política numa cidade, do interior. Onde? O Bacaé. Litoral norte fluminense. Ali, Pé de Búzios, Cabo Frio. Só que numa região onde não havia mulher na política. Então, separada. Então, aquilo ali causou muitas, muitas questões ali no machismo do meu pai. Meu pai, minha mãe quis separar. Então, meu pai, obviamente, quis se vingar. Entendeu? Aprontou várias. Então, a gente sofreu. A gente, eu era adolescente. Eu tinha, sei lá, acho que 12, 13. Essa separação, mas que aprontava que tipo? Era, tipo, infiel, é isso? Não, amor. Isso tava mole pra minha mãe. Isso era perseguição. Aprontava, mandava, por exemplo. Teve uma vez que ele... Ai, meu Deus, meu pai. Meu pai era um louco maravilhoso. Poeta, mas que enlouqueceu. Ele mandou, ele conseguiu roubar fotos da minha mãe. Tipo, sensuais. E espalhou fotos pela cidade. Nudes. Nudes. Cheio de precursor dos nudes. Precursor dos nudes. Nesse nível. Era, tipo, é coisa pra atrapalhar a pessoa politicamente. Entendeu? Se fosse traição, tava no lucro, amor. Minha mãe tá dando até, graças a Deus. Mas como é que se dava a argumentação? Você conseguia as coisas que você queria ou tinha que ser muito bem embasada e justificada desde pequeno? Muito bem embasada e justificada. Assim, na verdade, na minha adolescência, minha mãe, pra mim, era uma mulher muito dura. Era uma mulher muito... Ela ficava muito em cima da gente. E eu agradeço isso até hoje. Mas quando alguém vinha falar, nossa, é filha de Marilena, mulher maravilhosa, né? Eu falava, gente, como pode achar minha mãe maravilhosa? Uma mulher uma carrasca dessa. Porque ela era a única mãe que realmente ficava de olho. Ela sabia o que a gente fazia. Sabia o que tava acontecendo. Apesar de toda a vida dela muito atribulada e movimentada. Porque ela sempre movimentou muita vida. Ela sempre teve uma vida pessoal muito grande, que ocupou um espaço muito grande na vida dela. Os filhos estavam ali, ó. Ela sabia o que tava acontecendo, um por um. E na separação, seu pai logo foi casar com uma outra mulher. Casou. Que era dona de casa. Sim. Que é maravilhosa. É maravilhosa, mas na época foi tranquilo? Ou você tomou as dores? Ficou? Não. A mãe sofreu? Como é que foi? Zero, zero. A gente só erradia. Ele é os pés de deslã, né, amor? Até hoje. Ai, que bom que alguém pegou meu pai. Não, é tipo assim, que bom que meu pai tá com a mulher que tá cuidando dele do formato que ele queria após minha mãe. Porque, realmente, foi uma paixão muito grande. Foram 21 anos de casamento. Foi um amor enorme ali. Só que depois ele, eu acho que ele procurou uma mulher exatamente o oposto. Né, de tudo que minha mãe representava. Então era a mulher mais tranquila, dona de casa, cuidava das coisas dele. Então a gente, nossa senhora, a gente abraçou essa mulher assim, de todas as formas. E o sofrimento da separação não foi um sofrimento de dor de amor. Ali foi um sofrimento do meu pai não aceitar uma separação, porque na cabeça daquela geração, casou é pra sempre, pai dos três filhos, e minha mãe quis ir pro mundo. Minha mãe, primeiro, antes de separar, minha mãe foi pra Cuba, já passou três meses lá. Numa época que Cuba não tinha ligações políticas com o Brasil. Meu pai passava o dia inteiro deitado no sofá, esperando comunicação com Cuba. E a gente, adolescente, ficou até nervosa. E a gente, adolescente, na época, que tinha um celular dentro, que tinha um telefone dentro de casa, aquele telefone de fio que passava pela casa, a gente ficava sem poder usar o telefone, que meu pai fazia assim, não mais o telefone, porque ele esperava comunicação com Cuba a qualquer momento. E minha mãe tava lá, estudando as mulheres cubanas, ela foi convidada pelo governo brasileiro, foram várias mulheres na América Latina, morar, fazer essa experiência em Cuba, e estudar, moravam todas juntas. Mas, imagina, minha mãe já tava no mundo, já, né? Vocês eram filhos de políticos em Macaé, que é uma cidade pequena. Aham, aham. Vocês deveriam ser celebridades locais. A gente era, porque minha mãe vem de uma família muito conhecida na cidade, né? Só que minha mãe, ela se destacou por um outro caminho. A minha avó, ela fazia todos os bares debutantes da cidade. Minha avó tinha uma loja na rua principal da cidade, que era uma loja que era um quarteirão inteiro. E a vitrine da loja, que ela fazia os tecidos nos bonecos, lá nos manequins, o passeio da cidade aos domingos era pra ver a vitrine da Casa Garcia. Olha. Então, a minha avó, na época, ela botava passarelas na frente do clube, botava os holofotes do quartel, porque lá tem um quartel enorme, né? Cidade praia e tal. Lá tem um, tem um... Então, ela botava os holofotes do quartel pra iluminar a passarela pros convidados passarem. Então, era mulher que era, tinha essa coisa da elegância. Eu acho que meu contato com a moda, acho que vem um pouco disso, porque a gente nem casa sempre falou muito de tecido. Ah, isso aqui é uma seda pura. Isso aqui é um crepe de... Sabe? Sempre teve esse vocabulário muito dentro de casa. Mas a minha mãe foi pro outro caminho, né? Minha mãe negou isso tudo da minha avó. E minha mãe, desde muito novinha, ela já era sindicalista, já era liderança das greves de professor. Minha mãe é professora, pedagoga, dava aula, sempre deu aula. Então, de muito nova, ela sempre liderou movimentos. Ela entrou pra política muito nova. Ela se elegeu vereadora com 35 anos de idade. E antes de se eleger vereadora, já participava dos palanques da cidade. Sempre apoiando algum candidato, sempre discursando. Ela foi uma grande oradora. Então, nos comícios dela, a cidade inteira parava pra ouvi-la. Então, era assim, quando ela se elegeu vereadora, terça e quinta-feira virou um programa na cidade. As pessoas iam pra Câmara Municipal ouvir a Marilena Garcia falar. Que maravilha! Isso, vocês serem conhecidos, de alguma forma, gerou algum vício de comportamento em vocês de ter uma preocupação muito grande com o que vocês iriam transpassar, transmitir pras outras pessoas, do tipo, tinha que ser uma pessoa muito íntegra, de trajetória ilibada, uma pessoa muito correta, que você não podia aprontar na sua infância, adolescência? Não, eu não tinha muito isso, não. Eu aprontei muito. Eu fui a filha que aprontei. A filha do meio. A filha do meio. Você foi esquecida ou você... Eu acho que eu fui assim, eu sou filha, somos três irmãos, né? Da minha mãe e do meu pai. Meu pai depois teve um outro filho, o Serginho, com a Gisleine. Nós três, o que aconteceu comigo na minha geração? Meus irmãos são de exatas e eu sou de humanas. Ou seja, você é de humanas, você já é um café com leite. Ali solto na família. Ai, gente, o que ela vai fazer, né? Entendeu? Então, tipo assim, tadinha, gente. Olha lá, vai, vai, de humanas. Então, meu irmão é matemático, então sempre foi um gêniozinho em matemática. Ele é doutor em matemática, ele é dono de escola, entendeu? Sempre é professor universitário. E minha irmã fez medicina. Minha irmã tirou o segundo lugar em medicina na UERJ, que na época era tipo... Ainda é hoje, imagina, medicina na UERJ, só tem uma ideia, quem faz ENEM, o vestibular da UERJ é separado. De tão difícil que é. De tão difícil e especial que é. Entendi. Então, eu sempre fui a irmã desses dois irmãos, à minha volta, muito CDFs. E o meu brilho não estava em tirar 10 em matemática. Então, eu acho que teve uma dificuldade em me enxergarem. Então, até eu ser vista por essa família, apesar de... Olha como o mundo que a gente habita, olha como a cultura que a gente nasce afeta. Mesmo eu sendo filha dessa mulher feminista, dessa mulher à frente do tempo, eu sofria pressão. Eu sofria, eu sentia que eu não era a mais valorizada. Porque meus irmãos eram muito bons alunos. Então, de que forma que eu aprontava? Aprontava, eu roubava carro. Eu ia para os campeonatos de saquarema, de carona. Aí minha mãe descobria lá me resgatar. Entendeu? Minha mãe estava sempre me resgatando. Eu, tipo, aprontava. Eu era levada, real. Gente, mas uma relação devia ser uma pressão muito grande em você com relação à inteligência. Porque todo mundo muito cabeçudo. Muito cabeçudo. Muito cabeçudo. Todo mundo, tipo... Exatamente. Tá, tá, tá. Então, para você ver como é importante você entender aonde está a sua inteligência. Por quê? Porque se alguém virar para mim e falar, ah, fulano é muito inteligente. Hoje em dia, para mim, inteligência é o seguinte. Ok, inteligente, o que ele faz com a inteligência dele? Você coloca sua inteligência a favor de quê? Isso é o que me interessa. Porque eu conheço um monte de gente inteligente aí que só faz merda com a inteligência. Você usa a inteligência da pior forma possível. Então, eu acho que eu só pude colocar, descobrir o meu talento depois. Eu fiz direito. Eu fui fazer direito porque na minha época, imagina, minha irmã fazendo medicina. Meu irmão matemático. Ou você fazia direito ou engenharia ou medicina, entendeu? Era isso. Foi por isso que você escolheu direito. Foi por isso. Direito era... Um pouquinho de humanas era direito. Mas aí eu fiquei pensando, bom, se os pais são políticos, tem essa relação com a verdade, essa busca pela verdade. Defender causas entraria na área do direito. E por isso que você foi fazer. Mas não foi, era porque você precisava ter uma profissão... Não foi. É porque achava que eu falava bem, amor. E achava, eu falava e tentava fazer direito, para ficar livre logo disso. Vou fazer direito. E Fê, eu fiz direito, eu fiz um ano de direito, vi que não tinha nada a ver comigo. Até porque na minha cabeça de sonhadora, porque eu sempre sonhei muito, eu sempre fui mais desligada. As professoras me chamavam e falavam, Mônica, olha para a janela e vai embora no pensamento. Eu vejo o passarinho, vou embora com o passarinho. Então eu, para eu estudar, minha mãe tinha que me trancar no quarto, tudo, ninguém podia fazer barulho na casa. Mônica, está estudando. Era tipo uma coisa assim, entendeu? Para fazer prova. Meus irmãos, não. Na sala, vendo televisão, já está ali na matemática. Já concentrados. Maravilhoso. Ai, eu acho tão maravilhoso. A gente consegue. Eu também. Eu não. Vai na leitura ali. Eu preciso, eu me disperso com muita facilidade. Tanto que o celular hoje, para mim, na minha vida é um problema. Não pode ficar perto de você. Não pode. Você tem que afastar o celular, para você poder se concentrar pelo menos uma hora direto numa reunião. Senão você vai lá fazer isso aqui, rapidinho, olhar e fazer isso. Você entrou alguma. Aí entra uma mensagem, você entrou na mensagem, alguém te marcou no Instagram, você vai no Instagram, rapidinho, dá uma olhadinha. Aí, de repente, você está vendo uma receita de bolo de queijo. Entendeu? Isso vai ser a mesma coisa. Gente, não dá. Gente, peraí. O que eu estava fazendo? Para. É, total. Entendeu? Então, sempre fui muito dispersa. Agora, eu quero falar sobre o restaurante Manioca. O Manioca é uma versão casual do Mani. Ele é chefiado por Thaís Alves Braga e fica aqui, bem embaixo de nossos estúdios no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Lá, você encontra dos pratos clássicos do Mani as receitas conforto. O meu prato favorito é a salada de cuscuz e frango orgânico. Ai, aqueles mini polvilhos que vêm junto eu amo. Ah, e é claro que eu não posso deixar de falar do segredo do bolo, que é um bolo de massa de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro. Gente, eu fico com água na boca só de lembrar. Para mim, o Manioca é o local perfeito para aquele encontro com amigos e familiares. A nossa festa de lançamento do Theorapia Podcast, aliás, foi lá. Chiques, né? Não tem como não amar a gente. O ambiente é belíssimo, o atendimento é maravilhoso e a comida, obviamente, impecável. Ano, vou voltar um pouquinho. A gente já foi para a faculdade, mas antes disso, que é uma história traumática que você conta e que eu acho importante falar e falar mais uma vez. que você, a tal da sua perdida de virgindade no Rio com o namorado, que anos depois você vai perceber que você tinha passado por um estupro. É. E na época, como é que foi? Você não percebeu? Você chegou a dividir? Você tinha amigas lá no Rio de Janeiro com quem você pode falar? Ah, acho que rolou uma pressão estranha ali. Não, pra mim era normal. Pra nossa geração era normal. Eu era fim do menino, eu era mega fim. Eu era um surfista que ganhava todos os campeões. Eu era mega fim dele, apaixonadinha por ele e era um luau e a gente já ficava de vez em quando, aquela coisa de ficar, dar beijo, era um luau. Aí a gente se afastou nesse luau e começou a rolar um amasso a mais a mais e ele veio falando, ah, não quero, não quero. Ele forçou, a gente transou, só que aí, pra mim, na época, ele tava no papel dele de homem, de forçar e eu no papel de não querer e cedir, entendeu? Ou então não cedir, foi meio forçado. Só que anos e anos depois, com essa tomada de consciência que não é não, o que eu faço com o meu corpo, o que eu quero, eu falei, na hora, eu tava sentada no saia justa, eu na hora, ali eu virei e falei assim, gente, fui estuprada. Eu perdi minha virgindade no estupro, porque, na verdade, eu não queria, rolou uma guerrinha de corpo, só que essa guerrinha de corpo era uma coisa naturalizada. Todas as vezes você ia pra uma festa, ficava com um menino, o menino tentava passar a mão no teu peito, você tirava a mão, você tava passando a mão na tua bunda, você tirava a mão, né? Era uma coreografia, era a noite inteira assim, tirava a mão do peito, tirava a mão na bunda. Então, essa guerra corporal era naturalizada. Você ia pra um carnaval, mãosada na bunda, era normal. Era uma... Tinha uma estetização da violência, né? Como um sinônimo de paixão, né? A gente tinha, tipo, o Adrian Lyne fazendo uma atração fatal, que aí pega a mulher e joga na parede. É, exatamente. E ela não quer, e ela cede depois. É essa masculinidade que hoje, pra mim, já caducou. Sim. E pra maioria das mulheres. Esse tipo de homem pra gente hoje não interessa. Sim. Então, pegar, eu quero um homem que me jogue na cama, amor, não quero, amor. Eu quero um homem que me trata bem, que seja delicado comigo, que divida comigo meus desejos, minhas conquistas. Então, esse tipo de homem, esse tipo de masculino, não tem mais espaço hoje. Você, mas você... A gente, quando começa a nossa formação de personalidade e o comportamento que a gente começa a ter, esses traumas meio que pautam a nossa vida um pouco à frente. Você continuou repetindo esse padrão de comportamento, achando que era normal, tipo, pegando uns boy lixo tóxicos... Peguei muitos, muito. Que te faziam... Eu acho... Que te impunham sobre você? Eu acho que a gente demora, né? A gente repete padrão. Eu acho que a gente... A gente cai naquele lugarzinho da rejeição, né? Que qualquer coisa, você acaba se impondo menos dentro de uma relação com medo de vir alguma rejeição. Sim. Então, você acaba sendo menos quem você é de fato, de verdade, porque você tem medo de alguma coisa. É medo de quê? Do término? É medo de ficar sozinha? De que medo é esse que a gente carrega, né? Eu acho que eu carreguei isso o longo da minha vida. Em todas as relações. Ah, eu também. E a gente vive aprendendo. Então, assim, até hoje, eu tento o exercício do diálogo. Não acho fácil ter diálogo em relação. Os homens, de maneira, de forma geral, conversam menos, né? A gente chega numa... Pra conversar alguma coisa, pra trocar alguma coisa, eles querem resolver a questão. Eu falo, não quero que você resolva nada. Eu quero dividir com você isso aqui. Sim. Porque você vem falar alguma coisa e fala, o que eu posso fazer? Nada. Nada. Eu tô conversando. Eu só quero dividir com você isso aqui, pra partir daqui a gente saber o que a gente vai fazer com isso. Entendeu? Então, existe uma dificuldade de diálogo muito grande. Então, quando a gente já vem com o histórico de uma iniciação amorosa, que já vai pra um lugar da rejeição, porque logo depois disso também, a gente não namorou. Entendeu? Ai, que ódio! Então, ficou nessa coisa de ficante. Eu fui namorar depois, um outro menino. A gente não namorou. Então, você vê que já é uma iniciação amorosa, já com um lugarzinho na rejeição. Um lugarzinho na incerteza, no medo. No medo, né? Será que vai rolar? Que não vai. Se vai dar certo, se não vai. Falando em rejeição, você viveu nos anos 80, essa sua adolescência. Sim. E os anos 80, que eu também vivi minha infância, e eu tenho cicatrizes até hoje em mim, falando em rejeição, com relação a padrões estéticos. A gente tinha referência, o que? O Tom Cruise, a Brooke Shields. Claro. Que eram bonecos perfeitinhos de uma beleza apurinha. Boca rosa, olho azul. Aham. Você, como é que era a tua relação no espelho? Péssima. É? Péssima. E hoje em dia, quando eu olho fotos minhas novinhas... Você fala, ai, como era boba. Ai, meu Deus. Que desperdício. Meu Deus, como eu me maltratava. Eu me olhava no espelho, naquela época, só pra achar defeito. Eu só ficava tentando achar defeito. E eu acho que isso tem muito a ver também com o machismo, entendeu? Assim, em cima das mulheres, isso é muito pesado. Então você, desde novinha, você já se olha no espelho procurando defeito, procurando o que não tá certo, o que tá errado, o que pode mudar. Eu tô passando isso com a minha filha, tem 14 anos. Imagino que deva ser uma loucura, por exemplo. Eu, enquanto tio, que eu tenho uma sobrinha que tá com 13 pra 14. Aham. E ela... Eu vejo, às vezes, ou a minha mãe vai falar alguma coisa. Eu falo, não, mas não pode falar. Porque as cicatrizes que a gente traz até hoje de insegurança ou de padrões vêm dessa época que ficam pra sempre. Pra sempre. Você não fica desesperado do tipo, meu Deus, a minha filha não pode ouvir isso, ela não pode ouvir falar que tá... Desesperada. Que tá com o cabelo assim ou que não sei o quê. Desesperada. Porque eu falo, será que eu falei alguma coisa pra Júlia? Meu Deus, será que eu falei? Teve um dia que a Júlia entrou no barulho e falou, mãe, você acha que eu tô gorda? O quê? Nossa Senhora. Você é com 12 anos, ela tá com 14 agora. Tinha 12. Você é com 12 anos, tá preocupada se tá gordo ou não. Na hora eu falei, meu Deus, onde é que eu tô errando? Será que eu falei alguma coisa pra minha filha? Onde é que eu tô errando? Porque a gente tá sempre culpada também, mãe, né? Então, é muito, cara. Tem muito isso. E isso é muito forte. Por mais que a gente fale em que todas as lutas estão aí, a gente tá evoluindo, sim, a gente tá indo, mas tá muito presente ainda. Ainda é, né? A cobrança, o quê? Cobrança com a mulher de um padrão só de beleza. É muito cruel. E olha que eu sou mulher branca, alta, magra, privilegiada. Ou seja, era pra eu virar e falar assim, Mônica, não é possível. Você como branca, alta e magra, você algum dia se achou fora do padrão? Sim. Ou me achava magra demais, ou me achava perna fina, ou me achava... Sempre tinha alguma coisa que eu não gostava. Sempre. Tanto que hoje, eu me acho mais bonita hoje, eu me gosto mais do meu corpo hoje. Porque você vê como a cabeça ajuda, né? Hoje eu me olho, as imperfeições, tá tudo certo, faz parte de um todo, da beleza, sabe? Tá imperfeito aqui. Eu vejo, a gente é mais jovem, a gente é muito mais cruel com a gente. A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais amenizante. Primeiro que não tem mais jeito mesmo, né, amor? Aquilo é aquilo mesmo, acabou. Não, é. Entendeu? Não tem mais solução, é aquilo. E segundo, porque você, eu acho, tem um olhar mais amoroso pra você. A gente começa a se amar um pouquinho mais, sabe? Eu penso assim, que a gente fala, isso é clichê, isso é release, pronto, quando a mulher mais velha chega e fala, eu queria ter... Hoje em dia, eu também já não posso falar essas coisas. Eu queria ter o meu corpo da minha juventude, com a minha cabeça da minha maturidade. Mas é que realmente, agora eu acho que a gente tá num momento a mais evoluído, que é, tenho a evolução mental e admiro exatamente o corpo como ele é neste momento presente, né? Total, é o momento agora. Eu amo o meu corpo agora, do jeito que ele é, do que ele carrega comigo até hoje, tudo que eu já fiz com ele, de bom e de ruim, entendeu? A gente tá sempre negociando. Insistindo ainda no assunto, ai, adoro conversar com você, assim, bem argumentativo, que a gente vai e volta, vai e volta, mas ó, não liga, tá? Que eu sou meio assim. Não, eu amo. Você, falando em rejeição, que é um assunto que eu sofro muito, o complexo de rejeição a vida inteira, eu adoro muito falar com pessoas tão bem resolvidas, aparentemente. Aparentemente. Você teve, encaminhou pro lado da atriz, foi fazer teatro, fez cal, foi pra Nova Iorque estudar, você foi estudar o que? Cinema e... Inglês, inglês só. Ah, foi só inglês, porque falam que você tinha estudado, foi estudar dramaturgia. Não, não, não. Aí você estudou lá inglês, pra ajudar nas contas, você fazia maquiagem, que você ficou dois anos trabalhando como maquiadora. Eu vim pra cá, eu casei com fotógrafo, aí eu fui fazer o curso de maquiagem pra poder ajudar nas contas, porque aí eu fazia teatro de manhã, maquiava tarde e fazia jornalismo à noite. O jornalismo à noite você fazia por ser um plano B, que você foi encorajada a ter? Fui, porque como na minha família tem uma coisa muito acadêmica, você tem que ter uma faculdade. A minha também, é a mesma coisa. Se não, você não é um ser humano, é respeitado aqui dentro, pra poder participar dos almoços de família. Como é que você vai conversar? Como é que você vai conversar aqui? Você vai ter um diploma? Ceia de Natal, como é que vai ser? Entendeu? Pois é. Aí eu entrei pro jornalismo, na faculdade de jornalismo eu vi a plaquinha, curso de teatro. Entrei, amei. Aí fui procurar um curso profissionalizante de teatro, que foi a CAL, Centro de Arte Laranjeiras. Referência. Entrei na CAL, quando eu subi na CAL, foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação. Achei o meu lugar. Ai, que é tão maravilhoso, né? Essa aqui é a minha tribo. Ai, é tão maravilhoso. Eu nunca mais quis descer daquela escada. Mas aí... Mas eu continuei com o jornalismo pra não ficar uma coisa inacabada, pra não... Entendeu? E tudo que a gente faz na vida soma também. Soma. E se você for pra cadeia, não tinha aquela história? Meu pai falava isso. Eu sempre usava isso. Eu sempre usava isso. Você usava pra cadeia, eu ia ter uma faculdade especial, entendeu? Então eu já tinha isso garantido. Mas aí você vai, faz bastante teatro independente, faz peças, começa a fazer participações na Globo e fica 10 anos fazendo participações que não dão aquela... o alimento pra alma artista sua. Como é que foi ficar 10 anos nesse... foram 10 anos de frustração esses 10 anos até... até você escrever os opções de Marte, pra lá que eu vou? Olha, foram... eu até hoje me pergunto como eu consegui. Pois é. 95, 25. Até hoje eu me pergunto como eu passei por tantos altos e baixos. é porque eu tenho... eu sou uma... eu sou otimista, eu tento sempre olhar o lado positivo das situações, apesar que nessa caminhada eu caí em vários momentos de muita tristeza, não vou dizer depressão, porque era tristeza, frustração, é... fraqueza de continuar, fala... cara, será que eu... será que eu tento de novo, sabe, será que eu vou lá... Só que tinha uma coisa dentro de mim que me fazia voltar, que me fazia persistir, que me fazia... porque assim, é... a persistência é você ir por um caminho só pra conseguir aquele objetivo. Isso é insistência, desculpa. Insistir é você só enxergar um caminho pra você ter um objetivo. Persistir é você parar e avaliar, pra esse caminho não tá certo. Eu vou escolher um outro caminho pra chegar nesse objetivo. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença de persistir e insistir. Sim. Insistir é como se você estivesse dando murro em ponto de faca. Vai, vai. Você só aceita aquele caminho. E porque na minha geração, na minha época, o caminho era, você se formava e fazia videobook pra fazer teste pra entrar na novela da Globo. Exatamente. Então, se você não fizesse uma novela na Globo, você não sobreviveria como ator. Você não tinha como pagar as contas, você não tinha como sobreviver. Principalmente no Rio. Em São Paulo, eu acho que tinha um grupo que vivia mais de teatro, parará, mas mesmo assim... Mesmo assim. Muito complicado, muito difícil fora da televisão. Exatamente. Né? Então, eu passei muitos anos, eu era a quase que... Então, eu fazia teste, eu era editada. Mônica, você foi editada. Então, eu tinha sempre uma esperancinha. Eu era quase que entrava. Quase que... Só que eu fiquei quase durante anos e anos e anos. E nisso, eu fazendo teatro infantil, eu fazendo participação em programa, é... Aqui todos os bichos que eu já fiz na vida. Tartaruga, borboleta, né? Todos os bichos. Bicho no teatro também, saltibancos. Pelo menos era o Chico Buarque, era chique. Fazia galinha, chique. Chique, chique, chique. Chique, chique. Chique, chique. Chique, chique. Chique, chique, chique. 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 Meu irmão, tinha sempre alguém pagando uma conta de gás, um condomínio, porque a minha profissão não me dava essa tão sonhada independência, liberdade, que eu sempre desejei na minha vida inteira. Então isso, às vezes, me dava uma tristeza. Eu falava, cara, não é possível. Aí eu vi umas pessoas fazendo uma peça, assim, cabeça, sabe assim? Com três pagantes, uma fumaça que sai do palco. E eu falava, cara, essa pessoa vive de como? Como se alimenta? Porque eu tinha que fazer bicho, eu tinha que fazer participação em Zorra Total, Chico Total, Parará. Eu falava, cara, como é que essa pessoa vive, entendeu? Então isso me dava um desespero. Mas eu sempre tinha uma esperancinha. Eu estou tentando até analisar aqui junto com você, porque até hoje eu fico me perguntando, cara, Porque eu, hoje em dia, quando eu caio em alguma tristeza, quando eu caio em alguma desilusão, porque muita gente acha que depois que a gente atinge um certo lugar, você nunca mais vai cair em tristeza, vai sofrer. Imagina, eu vivo insegura, eu tenho milhões de medos, eu caio em buracos o tempo inteiro, entendeu? E toda vez que eu estou nesse lugar, eu tento lembrar de quem eu sou, de quem eu sou, para poder retomar a força. Porque a gente é engolido, eu sou engolida facilmente. Sim. Facilmente. Nesse processo inteiro, você não... Você falou que nunca deprimiu. Não teve, tipo, o que fazer... Psiquiatra, tomar remédio, nada. Não, eu ficava triste. Mas é uma tristeza que durava, assim, três dias, quietinha em casa. Eu tenho um pacto com... Eu não sei se vai falar pacto com alegria, porque alegria são momentos, né? Mas eu tenho uma... Uma facilidade em vivenciar as alegrias que a vida me traz. Entendeu? Então, pequenas alegrias no dia, vambora. Vem cá, vamos para o apoiador, dar um mergulho e vamos. Mas já canto uma música. Agora eu era herói. E meu cavalo só falava inglês. Já voltava mais feliz para casa. Eu tenho uma... Eu embarco fácil nas coisas, sabe? Eu não sou muito... Eu não sou muito de ficar... Você é do copo cheio, não é do copo vazio. Eu sou do copo cheio. Eu não sou muito de ficar... Eu sou mais solar. Eu não sou muito de ficar, tipo... Ali, sabe? Nossa, e de semanas, e não sei o quê. Eu fico triste, como eu falei. Eu caio em tristeza, eu fico triste. Mas eu logo, logo... Eu dou um jeito de sair dessa tristeza. Eu faço terapia há muitos anos. Ah, então. Aí você fazia terapia nessa época também. Já fazia terapia. 30 anos de terapia. Então, assim, eu acho que a terapia... A minha mãe... A gente era pequenininha. Minha mãe saiu de Macaé para fazer terapia no Rio. Você já tinha um exemplo. Olha, olha... Muito. Década de 70. Deve ser bem importante fazer isso. Década de 70. As pessoas faziam terapia de grupo. Sim. Entendeu? Então, a minha mãe saiu de Macaé para... Uma vez na semana para ir para o Rio e fazer terapia. Então, assim, a psicanálise da minha casa sempre foi uma coisa, assim, meio fundamental, assim. É meio alfabetização. Minha filha faz terapia desde 4 anos de idade. Eu falei para ela. Amor, isso aqui é médico dos sentimentos. A gente não vai cuidar dos estômagos, da barriga. Vamos cuidar aqui dos sentimentos. E ela gosta? Gosta. Ama. Adora. Que interessante. Adora. Adora. Tem uma terapeuta que ela adora. E terapia também tem que ser um casamento. Tem que ser uma coisa, né? Que você encontra e tenha aquela afinidade. E ela tem uma terapeuta hoje aqui no Rio. A doutora... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, desculpa, gente. É, 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 é uma coisa. Ponte aérea, a Jet Set. Não, não, não. Aqui em São Paulo. Não, eu que estou paulista. Estou morando aqui há 5 anos. E volta e meia eu estou, às vezes, no interior. Eu falo, não, eu estou indo para o Rio. Estou indo para São Paulo amanhã. Eu confundo. Mas a Júlia está com uma terapeuta aqui em São Paulo. A doutora Cláudia, que ela está apaixonada. Você é fiel ou você mudou de terapeuta nesses 30 anos? Eu mudei uma vez. Uma vez, gente? Que beleza. Eu fiquei 15 anos. E depois mais 10. Aí saí. E voltou? Voltei. Voltei. Para a antiga terapeuta. Olha, um casamento antigo. E psicanálise? Psicanálise. Não, a segunda foi freudiana. Essa é uma terapeuta holística. Então, é uma coisa que te... É freudiana também. Mas ela, eu acho que abrange. É mais humana. É. Abrange em outros lugares. Quando eu estou precisando de acolhimento, ela sente e me dá acolhimento. Não tem aquela dureza do freudiano. Porque tem momentos que essa dureza não entra em mim em lugar nenhum nos meus poros. Eu preciso de acolhimento naquele momento ali, sabe? Às vezes, uma história. Uma historinha. Ah, Mônica, você sabe que o escorpião, um monge, quando estava lavando uma... Ai, adoro. Pano na beira do rio, vem um escorpião. Às vezes, uma historinha dessa é que eu preciso para aquele dia. Que vai dar o ponto, vai dar a virada para mim, sabe? E não na dureza da psicanálise. Então, assim... Isso a gente também só vai descobrindo fazendo. A gente vai se entendendo. A gente vai descobrindo a gente, né? Para poder ir para esses caminhos. Então, eu acho que hoje eu tenho mais ferramentas para lidar com essas tristezas que eu caio. Então, quando eu caio numa tristeza, eu vou correndo buscar ajuda. De várias formas. Entendeu? Ou uma massagem orvédica. O que é que meu corpo está precisando? Eu sei o que o meu corpo e o que a minha cabeça está precisando. Eu preciso de uma sessão de terapia agora. Eu preciso de uma massagem orvédica. Eu preciso dar uma caminhada. Eu preciso de uma aula de yoga. A gente vai se entendendo, entendeu? Então, cada dia eu estou numa coisa. Que nem religião. Cada dia eu estou numa prática. Autoconhecimento. Você vai vendo o que a máquina precisa, né? E para mim, espiritualidade é isso. É essa busca de ser um ser humano melhor. Do que essa minha máquina aqui está precisando nesse momento. E aí eu tento muito retomar. Porque quando eu estava, na época, batalhando, batalhando, batalhando. E nada acontecia. Porque a sensação que você tem é que ninguém te vê. E, assim, na verdade, é porque eu acho que a gente ocupa lugares que não são para ser nossos, sabe? Porque tem o nosso lugar. Ai, mas dá um nervoso, né? A gente fica com aquele frio na barriga, né? Dá muito, dá muito. De aceitar, né? Você fica com vergonha de si mesmo, né? De achar que esse... Ai, não, mas será que é isso? Não é? Parece que você está se contradizendo, né? Tudo que você imaginou para si... Não, Mônica. Você está bem errada. É outra coisa. É outra coisa. Olha aqui, né? Ai, a gente também começa a se questionar se tudo que a gente imaginou que fosse para a gente é o que a gente realmente deseja e o que o outro desejou para a gente. Então, onde é que está realmente o meu desejo? Onde é que está esse desejo real meu, entendeu? Para onde eu vou colocar esse desejo? E aí, nessa época que eu estava muito tristinha, foi quando a minha mãe... Que eu sempre conto essa história que era maravilhosa, que virou para mim e falou... Mônica, eu falo assim, o que você está esperando da vida? Que alguém tenha olhos para você? Minha filha, não espere. Não espere. Pega um caixote, vai para a praça, sobe em cima e fala seu texto para o mundo. Mostra para o mundo quem você é. Então, toda vez que eu estou, assim, achando que eu estou me perdendo, ou eu estou caindo numa tristeza, eu tento pegar esse caixote, entendeu? Total. Vamos pegar. Na época, o caixote foi os homens são demais para lá que eu vou. Agora, o caixote pode ser meu novo canal, a Mônica Total, que vai ser o Mônica Total, porque eu falo Total. Estou falando da primeira vez aqui, né? Ó, tá, gente. É isso, inédito. É, inédito. Furo. Então, eu tento... E até nas relações amorosas, quando a gente está em alguns momentos difíceis, eu tento lembrar quem eu sou, o que eu represento, né? Quem eu sou, assim, dentro dessa relação, o que eu quero para mim, o que eu já construí. Em tudo. Eu estou sempre me questionando o tempo inteiro. Você também, assim, né? A gente faz terapia a vida inteira, amor. A vida inteira, exatamente. A gente se questiona a vida inteira. A gente está sempre... Fica tentando, né? É. Perceber por que as coisas não são. É, mas a gente é inquieta. É isso. A vida é isso mesmo. A hora que estiver tudo certo, tem alguma coisa errada. É. Está tudo certo? É como? Está tudo certo? Como? Não tem como. Tem uma das várias... É muita informação dessa mulher, é muita história e muita coisa interessante que você conta de experiência da sua vida. Eu acho muito bonito o seu processo com a maternidade. Hoje, você passar pelos três... As três... Eu acho que é forte falar essa palavra. Três abortos, né? É. Mas foram... Foram. Foram. Não estou com frio, não. Está em menopausa. Porque fricalou, fricalou. É coreografia. É isso também. É coreografia também. É coreografia. É coreografia. Daqui a pouco eu tiro de novo. Ah, está tudo ótimo. É. Dá um dinamismo. Dá um dinamismo. Daqui a pouco eu falo. Não, mas eu tenho a coreografia. A coreografia é coreô. Aí, você está falando dessa coreô, então, ótimo. E você, quando você não estava ali na menopausa, estava tentando ter filho. Sim. Você disse que, em alguma entrevista, você falou que você achava que estava procurando, na verdade, um... Ali, quando não estava dando certo, era porque você tinha um buraco que você precisava preencher em você. E que você achava que a maternidade seria a resposta para esse buraquinho que você tinha dentro. Eu achei muito lindo e forte aquilo que você falou. E como é que é, hoje em dia, essa sua relação com a maternidade? Você teve na maturidade, sim. Sim, claro. Com 41 anos. Com 41 anos. Depois, já com muito sucesso. Esse... Olhando em retrospecto, você... Era esse buraquinho, era essa angústia. O que era essa angústia que fazia você tanto procurar essa maternidade? Então, eu, com 33 anos, quando eu conheci o pai da Júlia, três meses depois eu engravidei. Então, eu já estava, já era... Eu acho que já é um processo da mulher de idade que você já vai desejando, porque tem uma coisa cruel com a mulher, que existe um relógio biológico real. Tem uma hora que você... E que dá essa sensação física do vazio, é isso? Totalmente. É que nem agora a menopausa. Você sente no corpo os ciclos da vida. Você... Que forte, né? Você interrompe o ciclo reprodutivo. Acabou ali. Você entra numa farmácia, não compra mais modice. Foi um choque pra mim, primeira vez que eu entrei na farmácia, não compra mais modice. Mas depois a gente vai pra isso. Vou voltar pra paternidade, né? Aí, eu, nessa época, eu engravidei e eu já estava nesse movimento de... De realmente querer engravidar, de encontrar uma pessoa bacana e de, com aquela pessoa, ter planos. Porque existe uma idade em que tem muita coisa pra conquistar. Então, você quer conquistar uma relação estável, você quer formar família, você quer comprar tua casa pela primeira vez com esse marido. Você quer ser bem-sucedida no trabalho. É um desespero, gente. É um desespero. Entre os 30 e os 40 anos, eu vou te dizer, até os 50, eu acho, os 30 e os 50, tem um desespero de muitas conquistas grandes, né? Que você acha que você tem que ter. Sim. Porque nem todo mundo tem que ter. Nem todo mundo tem que ser mãe, nem todo mundo tem que comprar essa casa, nem todo mundo tem que casar. Mas, pra quem deseja, na minha cabeça e da cultura onde eu fui formada, né? Do mundo que me formou à minha volta, né? Não só do mundo familiar, mas de uma geração, do mundo, da nossa cultura do Brasil, né? Eu desejava casar, ter filho, parará. Então, a primeira perda foi doída, mas foi, tipo assim, é natural, é normal perder. Logo depois, eu engravidei de novo, sem nem querer. Engravidei de novo. Perdi. Aí, na segunda, o médico falou, Mônica, tem que dar um tempo, né? Só que eu engravidei de novo. Assim, eu acho que quatro meses depois. Foi sem querer, não era tentativa, atrás de tentativa, atrás de tentativa. Não, 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 foi sem querer. A terceira nem era pra engravidar, porque era muito recente. Ah. Mas a terceira vingou mais. Foram até os três meses. E aí eu falei, cara, três meses, aí eu... Foi quase três meses. Foi aí que eu fui fazer a outra, na época, minha irmã ainda era médica, e que ela, lá ela falou, Mônica, ainda não vai ser dessa vez. Aí eu saí de lá, e a minha mãe, mais uma vez, na época, virou... Porque aí, é o seguinte, aí quando eu perdi a primeira, perdi a segunda, eu falei, cara, eu tava ali focada, querendo ser mãe. Aí a minha energia tava pra resolver essa questão. Então, vamos ver o que que é, vamos fazer o exame, deu alguma coisa? Não, deu má formação. Então, má formação, ok. O problema não é da mãe e do pai. O problema é quando você aborta e não tem má formação. Então, o problema é da mãe. Eu tô perdendo feto bem formado. Era mal formado. Então, mas eu tava muito dentro desse universo. Porque você, quando engravida, a tua vida vai pra gravidez. Você perde, você entra num buraco. Tipo de decepção, é um vazio que você entra. Só que eu tava, eu engravidei logo depois, então eu tava nesse mundo. Aí, quando eu perdi da terceira vez, eu lembro que a minha mãe... Aí, eu fiquei muito triste. Aí, ali, ali eu parei e falei, cara, a vida tá tentando me dar algum sinal pra alguma coisa. Não é pra ser. Não é pra ser. Aí, eu lembro que a minha mãe, na época, virou pra mim e falou, Mônica, lá na frente, você vai entender o porquê dessas perdas. E foi o que aconteceu. Porque aí, eu... Quando eu perdi o terceiro, foi tanta dor, porque eu estava quase três meses, parará. Eu parei tudo. E fiquei um ano escrevendo a minha peça. E saí na sala da casa da minha mãe. Estrei no Cândido Mendes, teatro pequenininho, 68 lugares. E ali, onde minha vida profissional mudou, o antes e o depois. Então, lá na frente, eu entendi, a vida me mostrou que eu tinha que parir primeiro. Os homens são de marcha pra lá que eu vou. Porque, depois que eu fui mãe, eu fui mãe e já... Já... Não é estabelecida porque essa sensação a gente nunca tem. Porque não existe o chegar lá. O lá tem outro lá, né? Já tem outro lá. O chegar lá não tem, porque já tem outro lá. Mas eu já tinha... Eu já me sentia mais segura dentro da profissão. Porque eu tinha tido um reconhecimento profissional. O reconhecimento profissional, ele te dá uma autoestima muito grande, né? Porque você, quando fica dez anos, muito tempo, e você não tem um reconhecimento profissional, você começa a se duvidar de você mesmo. Aí, ferrou. Porque eu só pude fazer os homens são de marcha, porque eu criei uma coragem ali, acreditando em mim. Tanto que, na época, eu não sei se as dores das perdas me fez não ligar para os nãos, porque eu lembro que eu liguei, por exemplo, para uma... Para uma... Historia de imprensa, na época. Ah, eu vou fazer um projeto e tal. Eu estou botando em tal lei, que eu tentava captar. Né? Estou botando em tal lei. Estou botando numa... Edital. No edital. Estou botando em vários editais. Tem um edital agora no Rio Parará. Eu posso botar seu nome como assessora de imprensa? Aí ela... Ai, Mônica... Ai, é complicado, né? Porque... Não, eu tinha... Você não tem noção de quantidade de não... Ai, que uó! Essa vida é nossa de artista. Você não tem noção, amor. Você não tem noção. Cuidado de não com receber. Mônica, eu não sei. Eu acho que não, porque eu estou já trabalhando com algumas pessoas. Eu não sei. Você está com muito projeto, com o meu nome muito. Eu estou com muito projeto. Não deixou colocar o nome para entrar no edital. Fui ensaiar minha peça como uma diretora. Olha essa. Isso aí é para matar alguém. Fui ensaiar minha peça. Fui ensaiar minha peça. Usou uma opção de marcha como uma diretora. Fiquei ensaiando durante um mês. Sei lá. Uns três semanas. Um mês depois, ela me chamou e falou. Mônica, olha só. Vamos ver se realmente isso é teatro. A diretora? A diretora. Vamos ver se realmente isso é teatro. Porque assim, eu não sei, sabe? Se isso é uma peça de teatro realmente. O que aconteceu? Eu coloquei os almoçados de marcha um ano na gaveta depois dessa fala. Para você ver como uma fala. Você imagina, eu ensaiando com uma diretora. A diretora vira para mim e questiona se aquilo era peça ou não. Até que depois dessas perdas, aí eu acho que cria essa força. Que os nãos, não estou nem aí. Não quer não? Beleza. Vem você? Beleza. Eu não sei o que aconteceu comigo. Uma coisa até um pouco atípica para quem não era na época. E hoje em dia, não, para mim, não é mais pessoal. Não, para mim, porque não encaixou ali. E como eu vivo também muito outro lado da moeda hoje, como eu também escalo, como eu também escrevo, como eu também produzo, como eu também vivo outro lado, eu vejo que às vezes não é realmente pessoal. Não encaixa ali, naquele momento. Para aquela cena e não sei o que. Porque não é porque a pessoa piora ou melhor. Então, só que na época eu não sabia disso. Na época tudo era, né? Era uma dor. Não rolou para mim, não rolou para mim. E nessa época, eu fiquei... Eu não sei de onde que veio essa força. Mas foi uma força que eu falei, vou escrever. É uma coisa, eu vou ser cara de pau. Não quer não? Beleza. Você quer botar o nome? Tudo bem, põe. Então você. E não sei o que. Quem quer, entendeu? Aí o Jerry, na época, o pai da Júlia, me apresentou para o Vitor Garcia Peralta, que é o diretor do Zom São de Marte. Maravilhoso diretor. E eu perguntei, Vitor, você quer morar aqui em casa? Eu não tenho dinheiro. Eu tenho roupa, casa, comida e roupa lavada. Conferisse para ele um quarto. E olha que eu tinha voltado para a casa da minha mãe. Minha mãe estava em Macaé, numa outra... Enfim, estava no mandato dela lá. Eu estava morando na casa dela. Morou eu, o Jerry e o Vitor na casa da minha mãe. A gente ensaiava a peça na sala da casa da minha mãe. E estreia o Zom São de Marte. Mas passei por vários não durante os ensaios do Zom São de Marte. Começando pela diretora, assessoria de imprensa. Vários nomes. Alguns amigos embarcaram na hora. A Marcela Virze, que fez o figurino. A Clevia Cohen, que fez o cenário. Então, a Márcia Rubim, maravilhosa de corpo. Então, tiveram as pessoas que abraçaram e acreditaram naquilo ali. Entendeu? E eu fiquei mergulhada naquilo. Mergulhada. E foi o antes e o depois da minha vida. Coisa louca, né? Pra você ver como a gente tem que passar por dores. Passar por umas dores, umas buchas, uns buracos. Mas eu acho que eu só consegui também ser forte naquele momento que eu passei por tudo isso. E eu só sou a mulher que eu sou hoje, a atriz que eu sou hoje, porque eu passei por todas as tartarugas da vida. Todas as perdas, todos os buracos, todas as tristezas, todas as frustrações. Pra entender, pra poder dimensionar também o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso, ele tá ali com o fracasso. A gente também precisa dos fracassos pra você também valorizar o que vem pra você. Que nem um namorado bom. Quando vem um namorado bom depois de uma merda, você fala, caraca, você valoriza muito aquela pessoa boa, entendeu? Então, quando veio o sucesso da opção de Marte, assim, eu valorizei muito. E eu valorizei, eu acho que de uma forma mais madura, porque eu nunca acreditei em nada disso. Eu não acredito no sucesso, eu não acredito em nada disso. Não acredita? Você acha que é questão de ponto de vista o seu sucesso? Não, não, eu acho que é o seguinte, eu acho que é trabalho. Sim, trabalho. Entendeu? Eu nunca deixei de trabalhar. Faz que vem, é isso. Trabalha que vem. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu sou operária. Maravilhosa. Eu sou operária, eu trabalho muito. Eu faço reunião 10 horas da noite, eu faço... Eu e minha irmã, a gente escreve... Olha, teve um dia que a gente... Eu morava no Leblon, a gente morava no mesmo prédio, né? E o Zé Henrique morava no mesmo prédio com a gente. E ele falou, olha, eu já vi de tudo na vida. Agora, a cena que eu vi, eu nunca vi. Suzana com o laptop, eu indo pra ginástica, ela do meu lado andando, e eu falando, ela anotando, ela falando, anotando, porque a gente tinha aquele momentinho. Era nesse nível. Então, assim, eu acredito em trabalho. Entendeu? Pra mim... Você tem alguma coisa com gêmeos no seu mapa? Muito, muito. Porque ela fala, 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 vai argumentando, vai concatenando uma ideia na outra, né? É. Eu tenho muitos gêmeos no meu mapa, eu não sabia disso. Fui fazer o programa na Angélica, de signos. E aí descobriu que tinha. E aí descobri que eu tinha muitos gêmeos no meu mapa. É uma loucura, é uma loucura. Então daqui pro outro, a gente tá aqui, a gente fala, fala, fala. Aqui, ó. Será que há, gente? Isso, né? O que é? Vou falar. Muito sucesso, muito dinheiro, muita fama, muita filha maravilhosa, casamento. Agora, você fala muito da sua mãe, e a gente já falou sobre isso, que a gente tem em comum essas mães maravilhosas, referências da emancipação feminina, mulheres muito inteligentes. E agora, você tá lá namorando, Fernando Altério, chiquérrimo conhecido esse pequeno, gente. Fimérrimo. Dono do showbiz brasileiro. É. É. E vou fazer duas perguntas que eu queria fazer com relação que aí já vai juntar todos os seus relacionamentos, falando de relacionamento, e falar do envelhecimento. Tá. Você tem ciúmes do Fernando? Porque o Fernando é um rei da festa, o rei do show, e é muito poderoso, e todo mundo puxa muito o saco dele. Muito. E é festeiro. E festeiro, e faz sucesso. Faz sucesso, é um fenômeno, não sei o quê. Como é que é isso? Rolam ciúmes, como é que vocês funcionam hoje em dia na maturidade desse relacionamento? Então, não tenho ciúme. Eu tenho ciúme muito pouco. Por quê? Porque eu sou tão atolada com a minha vida que eu não tô sem tempo. Eu sou tão... É tanta coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho uma vida que ela me preenche tanto que eu não tenho olhos pra esse lugar. Eu tenho olhos pras coisas boas. Eu só quero saber o que acontece comigo. A minha qualidade de tempo com ele, quando eu estou com ele. Pra mim, é o que me interessa. Né? E quando a gente entrou pra essa relação, eu já com 50 anos e ele com 68, 67, 76, eu acho, na época. É, é, 76. É, a gente já entrou de uma outra forma, né? As expectativas que entra pra uma relação quando você tá mais velha são outras. Entendeu? Quando a gente tava falando, né, dos 30, 40 anos, você quer casar, tem que ter filho, quer comprar a primeira casa, você quer... Essas conquistas todas, eu não tenho... Eu não quero nada disso com ele. Eu quero com ele momentos de prazer, momentos bons. A gente mora em casa separada. Pra que que eu vou levar pra minha relação problemas, por exemplo, de acriação de filho. Eu tenho uma filha adolescente. O Fernando vai interferir na educação da minha filha pra gente brigar? Pra quê? Eu vou interferir na educação dos filhos dele? Pra quê? A gente não precisa disso na nossa relação. Entendeu? Então, eu acho que essa maturidade a gente leva pra nossas relações, que ele também vem de relacionamentos longos. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tá levando isso pra relação e tá conseguindo administrar o que é bom pra mim e pra ele. Porque não deve ser fácil pra ele também ter que lidar com a minha carreira. Ter que lidar com a minha vida. Porque ele é um homem também muito atribulado. Então, provavelmente, uma mulher com menos coisas na vida seria até melhor pra ele. Pra acompanhá-lo. Pra acompanhá-lo. E eu também com um homem com menos coisas, talvez seria melhor. Pra te acompanhar. Pra também me acompanhar. E não é o caso. Então, a gente conseguiu a gente conseguiu uma, assim, uma, uma, uma dinâmica muito positiva no nosso dia a dia. Então, a gente se vê final de semana, me arrumo pra encontrar com ele. Durante a semana, uma vez por semana, a gente se encontra de vez em quando. Entendeu? Hoje, por exemplo, uma segunda-feira a gente vai jantar. Mas é uma coisa muito rara. Por quê? Porque eu vim do Rio ontem. Então, a gente tá sempre marcando, combinando que eu tava no Rio final de semana. Ele não tava. Ah! E não tem essas obrigações. Não tem, ai, não, fim de semana a gente não vai passar junto? Não, não tem obrigação. Tipo assim, amor, aniversário da minha sobrinha no Rio. Aniversário de nove anos. Não, eu quero ir pra fazenda. Então, tá. Então, domingo, quando eu voltar, parará. Não tem essa obrigação de churrasco do sogro em Niterói. Eu já passei por isso, entendeu? Não tem, mas isso acabou. Não, assim, não é que acabou pra todo mundo. O nosso acordo não é esse. Eu acho que o que é bom pra mim e pro Fernando não é bom pra ela, não vai ser bom pra ela. Cada casal tem que entender a dinâmica do casal. Tem que entender em que momento eles estão. Porque o que é bom pra mim e pro Fernando agora provavelmente não vai ser bom pro casal de 30 anos de idade. Não vai ser bom pra um casal, sei lá, enfim, um casal que tá afim de morar junto. Entendeu? Então, eu acho que a gente, cada casal tem que encontrar a forma daquilo ali funcionar. Como é que funciona? É isso. Agora, a partir do momento que não estiver funcionando pra mim, a gente tem que conversar. Aí vem aquela parte do diálogo. A gente tem que conversar. Então, olha só. Vamos tentar conversar aqui. Não tá bom pra mim isso. Não tá bom pra mim isso aqui. O que é que é pra você? Isso a gente quiser. Vocês já estão há cinco anos juntos. Vai fazer cinco anos em fevereiro. Se a gente quiser, né, prosseguir na relação, porque eu acho que relação, a gente tem que estar sempre conversando pra poder entender. Esporadicamente, vocês têm essas renegociações ou... Não, não. De vez em quando tem. De vez em quando tem. Mas essas DRs, elas vêm sempre provocadas por uma crise, que são boas por isso. Provoca esse tipo de discussão. Então, uma crise acontece e provoca algum tipo de conversa, porque tem que conversar. Senão, não prossegue mais. Não anda. Tua mãe tá morando com você agora. Sim. Minha mãe mora comigo, mas ela fica três meses aqui. Ela fica três meses no Rio. Ela fica em Macaé. Ela tem atividades lá. Então, ela fica meio assim, mas passa... Ela até fez um tratamento de câncer de pulmão agora. Então, ela passou um tempo comigo. É o terceiro câncer, é isso? É o sexto câncer. Maravilhosa, hein? Terceiro de pulmão. Parabéns, gente. É, sobrevivente. Resiliência, hein? Muito, 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 muito. Passando por três cânceres, morando... Estando um pouco mais dependente de você. Aham. Essa mulher que sempre foi um exemplo de independência, de jovialidade, como bate em você... O envelhecimento, você se sente mais velha? Você se sente mais velha e próxima da finitude? Quando você... Deve pensar muito. Você pensa muito sobre a morte, Mônica? Muito, muito. E como é que é a sua relação com a morte? Todo no tratamento... Não tem preparação, né? É tipo assim... A preparação é... Eu penso muito... Todo o tratamento da minha mãe é quase que um pré-luto. É muito louco, assim, a sensação. É muito confrita. Não é uma loucura? Imagino que seja uma montanha-russa de emoções. É. E olha que a gente já passou por vários diagnósticos de câncer com a minha mãe. Então você já achou que ela iria morrer algumas vezes. Algumas vezes. Só que nesse... Ela é mais frágica, os 78 anos, já não é mais o mesmo corpo. Entendeu? Eu vi uma quimioterapia devastá-la muito mais do que da outras vezes. Então, assim, é... A finitude, ela vem... Assim, o tempo inteiro, assim, sabe? A noção da finitude da vida. E a gente conversa sobre isso e minha mãe. Uma boa, sem tabu. A gente fala, fala. A gente tenta falar sem tabu até pra poder... Porque é... A única certeza que a gente tem da vida, que é a morte, é o que a gente não quer falar. É. A gente quer afastar a morte de qualquer forma, né? Você teve esse luto terrível do seu melhor amigo, o grande Paulo Gustavo, que te devastou. Devastou. Te deixou terrivelmente abalada, que você diz que sorri muito menos hoje em dia. É. Desde que ele se foi. Sim. A relação do luto é diferente do que essa sua relação com a morte. Foi diferente, porque o luto... É assim, é... Com a minha mãe é o medo da perda. É... É você tentar entender mais sobre finitude. Eu leio mais sobre luto do que nunca. Com o Paulo Gustavo, foi o luto real que aconteceu. Né? Você tenta que lidar com aquela tragédia. E aí você descobre várias coisas, né? Primeiro você descobre que... Primeiro você não tem como lutar contra o luto. O luto é o luto. Existe, tá ali. Você vai ter que viver esse luto. A outra coisa que eu aprendi é que o luto não é a falta. O luto é o excesso. Você acorda com a pessoa, toma café da manhã com a pessoa, você fala da pessoa o dia inteiro. Você é o excesso daquela pessoa. O luto é o excesso. Você tem aquela pessoa, você tem aquela pessoa o tempo inteiro. E depois isso vai espaçando. E aí você começa em vários processos muito loucos, porque a primeira vez que eu tomei um vinho, eu falei, meu Deus, será que eu posso tomar um vinho? Você fica culpado. Será que eu posso tomar um vinho? Porque eu tô de luto, é isso? Não, o Paulo Gustavo morreu. Como é que eu vou tomar um luto? O Paulo Gustavo morreu. Quando o Paulo Gustavo morreu, eu andava na rua e falava, mas como é que essa pessoa tá andando na rua? O Paulo Gustavo morreu. Eu pegava o Instagram e falava, como é que alguém tá na praia? Tá feliz. Feliz, na praia, de biquíni. O Paulo Gustavo morreu. É tipo assim, como o mundo continua acontecendo se eu tô vivendo essa dor tão profunda, né? Então tem um sentimento assim. E aí, depois você vai, Ah, tem, cada um passa de uma forma, né? Mas você oscila. Então tem um momento que você tá muito bem, vincando, dançando, parará. No dia seguinte, você sente falta. Você fala, cara, o que o Paulo Gustavo estaria falando agora disso, da minha carreira? Que ele opinava muito, né? Ele foi muito importante na minha vida profissional, porque como ele me valorizava muito, como ele me admirava muito, a gente se falava, sei lá, cinco vezes por dia. Então, tudo que ele fazia, eu opinava. Até quando ele postava uma coisa, eu opinava no texto. Então, como ele me valorizava nesse grau, eu me empoderei. Entendeu? Porque você vê aquela pessoa que é muito talentosa, que é muito inteligente, te achar muito maravilhosa, você fala, cara, eu sou boa. E eu falo assim, pô, Amonis, vocês não sabiam que era boa? Sim, mas a gente está sempre precisando reforçar isso, porque eu não sou essa pessoa que eu chego, entendeu? Eu estou em cartaz há 20 anos, agora estou com a segunda peça. Sim. Eu até hoje, eu chego na cidade um dia antes, eu faço jornal da Globo da cidade, eu chego duas horas antes no teatro, eu sempre estou preocupada com a bilheteria. Todo mundo fala, Amonis, está lotado, eu faço em casa de show, hoje em dia, a minha peça. Entendeu? Só que eu não tenho isso, eu não tenho esse jogo ganho. Eu não tenho esse sentimento dentro de mim. Para mim, o jogo nunca está ganho. Você acha bom isso? Eu acho bom. Eu acho muito bom. Eu acho que te movimenta. Eu acho muito bom. Te dá esse sonho. Porque quando você acha que o jogo está ganho, você senta em cima do sucesso, né, amor? Vai lá e tipo... Ai, não vou chegar sexta-feira. Amor, a peça é sábado? Não, chego sexto. Não vou fazer o jornal de sábado. Não vou. Eu quero chegar meia hora antes, vou para o teatro. Eu ajo como se eu estivesse no início da carreira. Assim, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. Entendeu? Agora eu sou CDF. Qual que é a receita? Passa a receita para a gente para ter essa curiosidade, essa energia para procurar tanta resposta, né? Porque é o que te dá energia para conseguir fazer. Impressionante. Vamos fazer agora um... Agora, gente, cortou tudo, falamos um monte de coisa, já tinha várias outras perguntas. Mas olha só, mas falando das nossas mães, Ah, é, não fala só, exatamente. Falando que a gente falou outro dia aqui, uma das coisas mais difíceis para mim... Você, eu não consigo nem dimensionar, porque você viveu esse poder dessa mãe, a mesma mãe que eu vivia, também esse poder dessa mulher que juntava a multidão. Você viveu a nível nacional. Sim. Uma mulher que entrevistou todos os chefes de estados desse mundo, do planeta Terra. É muito poderoso, né? Para mim, uma das maiores dificuldades é colocar minha mãe hoje no outro tempo. Sim. No outro lugar. Minha mãe hoje é uma mulher de quase 80 anos. Pois é, gente. Então, quando ela fala alguma coisa para mim, eu falo, ah, mãe! Eu falo, Mônica, sua mãe tem 78 anos. Respeita. Eu quero aquela mãe de 40 anos de cima do palanque. É isso. Que falava, porque... Se você me perguntar, qual o cheiro da sua infância é bandeira de reivindicação, amor? Sabe aquele silk de camiseta de campanha? É o cheiro da minha infância camiseta de campanha. O meu era de estúdio de televisão. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então, como que a gente recoloca essa mãe tão gigante, entendeu? Em uma mulher frágil, minha mãe doente, fazendo quimioterapia ali com ela. É muito difícil. Porque eu quero da minha mãe ainda apoio. Eu quero dela conselho. Eu, quando eu tô mal, quando alguma coisa acontece... Você vai perguntar pra ela. É com ela. Tudo é com ela. Eu também, é. Entendeu? Porque eu confio na cabeça dela. Mas quando elas estão um pouco mais velhas e elas têm essa... a serenidade da velhice, né? Total. Que tudo não tem essa tamanha importância. Que você fala, você não vai entender, então eu não quero nem falar porque você já tá nesse lugar de paz, de espírito, não sei o que. Completamente. Ela olha pra mim, ela fala assim, Mônica, querida, vai meditar. Você tá muito ansiosa, amor. Vai meditar. E olha, eu olho pra minha mãe e falo, eu falo, tá, mãe, tudo bem, você não entende. Você não entende. Entendeu? Porque assim, claro que ela entende, porque elas foram exatamente isso na nossa idade. É exatamente igual. E a mãe era uma zaralhada. Só que o que, só que o que, eu acho que o que a gente erra é porque a Candice Pôr me fala, se a velhice é nosso destino, por que a gente não conversa com quem tá lá? Exatamente. Entendeu? Então, por que a gente não olha pra essa mãe, e fala, caramba, eu quero saber dela. O que que você faria, mãe, agora? Você que já percorreu esse caminho. Isso. Entendeu? É sabedoria mesmo. É óbvio. Bora fazer um bate-bola, jogo rápido, dos infernos. Jogo rápido, hein, gente. Jogo rápido, porque eu que tenho direito a fazer o bate-bola, porque eu sou o herdeiro direto. Eu e meu irmão. Esse povo que tenta fazer, pingue-pongue. Ah, é verdade, gente. É óbvio. É lugar de fala, total. Lugar de fala. Esse é o meu lugar de fala, entendeu? Ai, maravilhoso. Vamos lá. Sou compulsiva quando? Desejo muito alguma coisa. Chorei pela última vez. É, é, é. É, tá, tá, tá. Entendeu, você entendeu. Aqui tem que ser tchutchum. É, tá. Você quer dar uma outra resposta? É isso? Não, não. Eu sou compulsiva, eu sou compulsiva sempre, mas tudo bem. Você tem algum, algum viciozinho? Não. Não? Não. Você tem cara de, você é tão elegante, você não é shopaholic, não? Não sou. Viciada em compras, não é? Não. Ó, eu senti uma hesitação. Não, não sou não, sabia? Não sou não. Então vamos lá. Viciada. Chorou pela última vez por? Minha mãe. Minha mãe, com certeza. Minha pior bipolaridade. Agora na menopausa com a minha filha. Eu berro com ela, depois eu paro e falo, meu Deus, meu Deus, toma a amostra, toma a amostra. Eu falo, Júlia, a mamãe tá na menopausa. E ela te entende? E ela tá na adolescência, ela não entende que ela tá na adolescência. Eu falo, a gente vai ter que ser... Ih, gente! 14 com a menopausa. E aí? A gente tá se bicando. Gritaria? Gritaria. Nossa. Mas você já tava acostumada, né? Porque na tua família, você também tem essa dinâmica de intimidade e grosseria, não é isso? Temos, temos. Você tá com sete, gritando com a tua irmã, tua irmã gritando com você. Sim, sim, sim. Deixa que a gente se resolve. É, é tipo assim, no primeiro dia de estúdio, eu vim e falo, gente, olha só, se a gente brigar aqui, não se mete, que a gente vai ficar bem, porque a gente é irmã. A gente vai voltar a ficar bem, não se mete, não. E do que é que você tem pânico? Pânico? De ficar sem projeto de vida. Imaginei que seria isso mesmo. Um defeito do outro que me encanta. Perfeccionismo. Ai, eu também. Eu também. Já me puni fisicamente. Puni fisicamente, meu Deus. Com alguma dieta, talvez? É. É que eu não sou muito de fazer dieta, não, mas já fez. Já fez uma vez e... Se puniu fisicamente. Me puni, é. Depois eu não comia o que eu queria. Espera ansiosamente. Que minha cidade acalme. Gente, é tudo que eu queria na vida. De ser menos ansiosa. De ser menos ansiosa. De ser menos ansiosa. De ser menos ansiosa. De deixar de ser ansiosa. Meu Deus do céu. Qual que é o seu defeito que só você vê? Que só você vê? Não é aquele que sua mãe, que o Fernando, que a Júlia vê, entendeu? Que só eu vejo? Enrolada. Enrolada? Você é muito enrolada? Sou enrolada. Mas acho que é só você que vê isso? Não, eu tô no mundo vendo, né? É que eu tento, eu não sei, entendeu? Eu tento ser no horário, mas eu sou enrolada. Ai, meu Deus, eu sou enrolada. Meu melhor... Para entregar alguma coisa, eu tenho que estar com o FitchBook e assim para me entregar. Tem que ser agora, agora. Eu sou desses também. Sabe assim, é. Procrastinadora. É, é. Sim. Sou. E qual que é o seu melhor distúrbio? Acelerada. Que é, né? Porque faz a coisa acontecer, né? É, eu sou enrolada. Eu penso muito. Mas isso acaba me ajudando também. Entendeu? É assim, me atrapalha e me ajuda. Qual que é o seu sonho delirante e recorrente? Meu sonho delirante e recorrente. Meu sonho delirante. Ai, meu Deus. Nossa, que triste, né? Vou pensar tanto tempo assim para falar de sonho. Deveria ter... Você não disse que é muito importante o que nos mantém vivos é justamente sonhar? É, sonhar, claro. Total. Tem que sonhar o tempo inteiro. É porque meus sonhos estão sempre... Vão mudando. Não, meus sonhos mudam muito. Meus sonhos mudam muito, amor. Muito. Eu estou sempre mudando de sonho. Pode dar certo, né? Estou sempre me questionando quem eu sou agora e que sonho real que eu quero agora. O meu sonho delirante agora é fazer o Mônica Total acontecer. Vai acontecer. Já está acontecendo. Aham. Ai, Mônica. O que é terapia para você? Eu já quero não falar. Eu esqueci, gente. A pergunta até hora. O que é terapia para você finalmente? É poder... É alfabetização. É poder entender quem eu sou e poder saber... Para poder caminhar nessa vida. Para mim, é só com terapia. É só você dando nome aos sentimentos. É você entendendo o que você está sentindo. Uma referência. É um prazer inenarrável ter você aqui. Uma aula. Eu poderia estar falando horas aqui. Nossa, a editora já vai me matar porque eu deixei falando mais um pouco. Falei mais. Eu sei. Eu tenho uma hora de referência. Eu tenho um desespero. Eu sei. Eu sei. Para cortar. Gente, né? É muito lindo o material. E é especial de ano novo. E, ó... Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Boas festas para vocês. Sim. Boas festas para você. Ó... Você quer falar alguma coisa? Quer algum serviço? É Mônica Total, né? É Mônica Total e... É o Minha Vida em Marte. Minha Vida em Marte. Eu vou estar em cartaz agora. Janeiro e Fevereiro, no Rio de Janeiro, no Teatro Casa Grande, no Shopping Leblon. Então, é... Janeiro e Fevereiro, Minha Vida em Marte. Curtíssima temporada no Rio. Prestiginho, gente. Porque é genial. E, ó... Quero que Fernanda esteja mais presente do que franquia de Jogos Mortais. Sim. Vai ter. Você está vendo Minha Vida em Marte 2. É isso aí. Gente, eu sei que vocês gostaram deste conteúdo. Quero que vocês o quê? Se inscrevam, compartilhem, comentem, deem aquele likezinho. Sigam as nossas mídias sociais para conteúdos inéditos. E é isso. A gente se vê daqui a pouquinho. Beijo!